Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma estratégia que pode transformar 50 doleta em 500. Lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo de recomendação de investimento, sempre façam sua própria autoanálise. Então bora para o vídeo, pessoal. Achei essa frase aqui, achei muito interessante passar para vocês. Desenpenho passado não garante lucros futuro, então sempre façam sua própria autoanálise. Pessoal, é o seguinte, essa plataforma aqui é bastante conhecida e o forte dela é trade. E ainda mais automatização de trade com boots. E ainda tem uma coisa muito espetacular, muito top, que é automatizar os trades usando inteligência artificial. Essa plataforma aqui, pessoal, estou falando para vocês da Pionex, beleza? A plataforma Pionex já fala aqui, trade automático de criptomoedas. Compra na baixa, vende na alta. 16 robôs de trade embutido. Eu já tinha trazido para vocês vídeos sobre essa plataforma faz anos atrás. E agora eles deram um upgrade na plataforma que eles adicionaram inteligência artificial para criar estratégias para vocês estarem operando. E o melhor de tudo é que vocês podem testar essas estratégias antes mesmo de aplicar elas. Então, cria uma estratégia ali, ficou legal, deu um resultado legal. Aí pode pensar em colocar em prática, beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês passo a passo de como ativar, de como criar essas estratégias, como testar essas estratégias para vocês estarem vendo se vale a pena ou não. Vou dar exemplo para vocês aqui. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Essa estratégia que eu criei aqui, pessoal, dá uma olhada aqui. Lucro líquido. Por um lucro aqui de 12 mil dólares 535. Só imagina você ter um lucro ali de 12 mil dólares com uma estratégia. Outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui. Outra estratégia criada. 445 dólares, pessoal, com essa estratégia aqui. Então, eu vou estar mostrando para vocês passo a passo de como testar essas estratégias. Caso, quem gostou, colocar em prática, beleza? Bora lá, então. Quem não conhece a Pionex, faz anos, anos, anos que eles têm essa plataforma aqui de trade. Pessoal, mesmo para quem já entende de trade, a automatização é por causa de você estar dormindo, foi para o serviço, não tem tempo de fazer trade ali. E ele vai estar fazendo esses trades para vocês. O grid trade dele aqui funciona da seguinte forma. O mercado caiu, ele vai comprando, comprando, comprando criptomoeda para vocês. O mercado subiu, ele vende, vende e vende. Ou seja, é o que eles propõem para vocês aqui. O boot deles compra na baixa e vende na alta, beleza? É claro que vocês têm que analisar certinho o mercado, além de tudo. Boot DCA, robô de rebalanceamento, outros robôs aqui também. Para quem não conhece a plataforma, eles têm mercado à vista. Mercados futuro, mercado normal. Tem a parte de ganhar aqui, algumas partes para vocês estarem ganhando. Comprar cripto normal, bônus e mais outras funções que eu vou mostrar para vocês. Mostrando para vocês aqui, por exemplo, Por exemplo, no grafo do Bitcoin. Um indicador que acho que muitas pessoas usam ou têm dúvida de como usar é o indicador RSI, pessoal. Para quem não conhece ele, é o seguinte. Vem aqui, vocês podem configurar vários. Eu estou com muitos indicadores configurados aqui, principalmente as médias móveis. Mas para quem quer configurar o indicador, clica aqui em indicadores e vem aqui e coloca aqui RSI. Vocês podem vir aqui e adicionar. O que eu mais uso é o RSI estocástico, pessoal. Esse RSI aqui é muito interessante. Fechou? Então, para quem não conhece esse indicador, ele ajuda a identificar oportunidades tanto de entrada e saída e compra e venda. Quando o indicador aqui, pessoal, quando essas médias móveis aqui caem abaixo do 20 aqui, do 20, quer dizer que está sobrevendido e para cima do 80, ele está sobrecomprado. Então, muitas pessoas utilizam esse indicador aqui para saber a hora de entrar, de comprar e vender. Beleza, pessoal? Então, para quem gostou aqui da função do que eu falei para vocês, do boot e ainda mais usando a inteligência artificial, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como configurar. Aqui tem as partes simples, beleza? Mas para vocês estarem utilizando a inteligência artificial para vocês estarem fazendo o trade, vocês vão vir aqui, pessoal. Clica aqui em mais, beleza? E tem aqui, Pionex GPT. Clica aqui e nessa parte aqui que vai acontecer a mágica aqui, beleza? Tem aqui, tanto aqui, Pionex GPT. Você pode fazer as seguintes perguntas ou descrever a sua estratégia de negociação na caixa de diálogo. Tem a caixa de diálogo aqui. Vocês podem pedir para o GPT, chat GPT, inteligência artificial, criar uma estratégia para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente pode testar. Tem algumas já aqui pré-configuradas, que são as mais utilizadas, beleza? Como eu falei para vocês aqui, o RSI aqui, beleza? Por exemplo, vamos vir aqui. Me deu uma estratégia de grade. Clica aqui. Ele vai criar, beleza? O chat GPT vai criar uma estratégia, beleza? Com comandos aqui, com setup, com script, beleza? Ele vai criar essa estratégia aqui. Vocês vão vir aqui, copiar, beleza? Copia essa estratégia. E essa estratégia vocês vão testar onde? Lá no Trade View, beleza? No site, que é nesse site Trade View. Eu vou colocar aqui no par Ethereum. Coloquei aqui, eth barra USDT, beleza? Clicar aqui. Automaticamente, ele já... Nossa vida! Aqui, ele já preencheu o gráfico normal. Até nesse caso, vou mostrar para vocês, pessoal, que é muito interessante vocês verem aqui. Lucro líquido, US$71. Só que olha para vocês, dá o máximo. Traduzir português que é mais fácil. Dá para traduzir? Não dá para traduzir. Mas, ou seja, nessa estratégia, ele daria uma chance, uma oportunidade de ganhar US$71. Só que nesse caso aqui, perderia US$88. Então, não é viável essa estratégia aqui. Lembrando que aqui, vocês podem configurar em hora, dia, dias, hora, etc. Essa configuração no dia aqui não está interessante. Mas, vamos colocar em duas horas aqui. Vamos ver. Em duas horas... Também não está interessante. É muito pouco aqui. Então, vocês podem... Vamos colocar aqui em uma hora. Vamos ver. Em uma hora, até que daria lucro. US$12 de lucro e US$6 de perda. Beleza? Vamos colocar aqui. 30 minutos. Mesma coisa. 12 e 2. Vamos trocar de indicadores? Para vocês configurarem a estratégia aqui, clica aqui. Editor Pine. Beleza? Clica aqui. E vocês vão adicionar aquela estratégia que vocês copiaram lá da Pionex GPT. Colar aquela estratégia nova. Ctrl-C, Ctrl-V. Apagar essas duas linhas vazias. Adicionar ao gráfico. E automaticamente, olha para vocês verem, pessoal. Por isso que é bom vocês testarem muitas estratégias. Nesse caso aqui, no dia, ele perderia... Daria prejuízo de R$1.200 e uma queda máxima de R$4.700. Então, vamos colocar em uma hora aqui. Em uma hora, estaria interessante essa estratégia. Uma hora aqui, daria R$1.078 de lucro e perderia R$4.800. Claro que isso aqui são estatísticas, pessoal. Porque não tem como saber. Porque nós não conhecemos o mercado, como o mercado vai reagir. Mas isso aqui vocês podem estar testando a estratégia de vocês. Beleza? Vem aqui, testa. Crie uma estratégia, ele vem testa, 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 testa várias vezes, várias horas, vários dias. Se aquela estratégia for boa e der um lucro, aí sim vocês podem pensar em colocar em prática ou não. Isso aqui eu mostrei para vocês a estratégia pré-configurada. Vamos ver aqui, Pynex GPT. Por exemplo, crie uma estratégia, por exemplo, crie uma estratégia, estratégia, barra USDT. Falei para ele fazer isso aqui. Criar uma estratégia com 100 grades usando o indicador RSI no gráfico, no par, né? No par, no par, no par, no par, no par, BTC, barra USDT. Clica aqui em OK. E ele vai estar criando, olha lá. Para criar uma estratégia com 100 grades usando o indicador RSI. Volta aqui. Deixa ele estar criando aqui. Está criando. Deixa ele criar. Depois a gente volta lá para cima. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Ele fala aqui. Com 100 grades usando o indicador RSI podemos utilizar o Pyne script da plataforma TradeView. Aqui está um exemplo. Eles dão um exemplo para a gente aqui. Nessa estratégia definimos o comprimento do RSI como 14 e o tamanho de grade de 100 estratégias. Ele explica certinho como funciona aqui. Beleza? Aí o que vocês fazem? Copia aqui e vão colar lá no TradeView. Beleza? Vem aqui na lixeirinha. Apaga. Remove esse indicador. Clica aqui em editor Pyne. Apaga de novo aqui. Pronto. Então colamos aqui a estratégia aqui no TradeView. Vou clicar aqui em adicionar ao gráfico. E automaticamente ele já vai carregar aqui já. Olha que interessante aqui. Beleza? Ele mostra várias informações para vocês aqui. De compra, venda, compra, venda, compra, venda. E aqui mostra aqui. Nesse caso aqui não seria tão interessante no gráfico de uma hora. Teria aqui 335 dólares de lucro. Só que teria uma perca de 442. 442. Vou clicar aqui em duas horas. Vamos ver duas horas aqui. Duas horas está super interessante. Essa configuração ficaria super interessante. 3.553 dólares de lucro. E poderia perder 865 dólares de lucro. Dando aqui uma baita porcentagem de lucro aqui. Beleza? Então, depois que vocês configuraram, vocês testaram várias estratégias. Vem aqui. Tem aqui a vista. Vocês podem estar testando a vista. ou então futuros. Beleza? Lembrando que aquela configuração foi em futuros. Então, vamos vir aqui. Futuros Boot. Clique aqui em futuros boot. Pronto. Pessoal, chegando aqui vocês vão escolher a moeda que vocês querem. Eu estou dando um exemplo aqui como no gráfico do Bitcoin. Beleza? Aqui tem a opção de grade de futuros. Os grid trade. E tem aqui o sinal boot. Sinal boot é o que eu falei para vocês. Acabei de falar para vocês usando aquela inteligência artificial da Pynex. Beleza? Clique aqui. ADD Custom Trade View Sinal. Por isso que eles falam Trade View Sinal. Porque vai ser a configuração que vocês colocaram lá no Trade View. Vocês podem colocar um nome aqui. Teste. Teste 1. Teste 1. Que vocês estão testando aquela estratégia. Teste 1 aqui. Beleza? Clicar em confirmar. Vocês vão clicar aqui em configurar. Aí vocês vão copiar a estratégia. E vão clicar aqui. Visite Trade View para configurar. Vocês vão clicar aqui. Vão chegar aqui nessa página aqui do Trade View. Vocês vão ser direcionados para lá. A estratégia de vocês está aqui. 3.553 dólares. A estratégia está aqui. Vocês vão clicar aqui nesse despertador. Clique aqui. Chegando aqui pessoal. Vocês vão vir aqui. Tem aqui a mensagem. Beleza? Vocês vão voltar lá para o site. Vocês vão clicar aqui. Vocês já completaram a configuração. Aqui está a mensagem. Vocês vão copiar a mensagem. Copiar essa mensagem. Vão colar aqui. Apaga aqui. Cola aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V aqui. Beleza? E depois tem aqui notificações. Vocês vão vir aqui em Webhook. URL. Está vendo o Webhook aqui? E é aqui que vocês vão colar essas informações aqui. Está vendo aqui? URL. Webhook. Está vendo aqui? Vocês vão copiar aqui. E vão estar colando aqui nesse Webhook. Copiou e colou ali. E vão estar clicando em Create. E automaticamente vai estar sincronizando essa configuração aqui da página. Pynex Chat GPT. Vai estar sincronizando lá no Trade View. Lembrando que para vocês estarem sincronizando, vocês precisam ter o Trade View pago. Infelizmente precisa ter o Trade View pago para poder sincronizar essa configuração. Beleza? Clica aqui em I have created alertas. E clica aqui em automatizar sinal. Beleza? Vocês vão clicar em automatizar sinal. E automaticamente vai estar copiando tudo aquele sinal. Toda aquela estratégia que vocês configuraram lá no Trade View. Vai estar copiando aqui na Pynex. Beleza? E automaticamente já vai estar dando start aqui na configuração do boot de vocês. Beleza? Lembrando que essa configuração é 100% do Pynex GPT. Que vocês criaram, beleza? Vocês foram lá e criaram a sua própria estratégia. Ou pegaram aquelas pré-configuradas. Ah, Marcelo, eu testei várias lá e não gostei. Vocês não gostaram daquela estratégia. Vem aqui de novo aqui. Chat GPT. E tem a opção de vocês já copiar alguns. Aqui é o Mercado GPT. Clica aqui. Vocês podem copiar Trade de outras pessoas. Beleza? No caso aqui, tem várias pessoas fazendo Trade. Nesse caso aqui, você vai copiar essa pessoa aqui. Essa pessoa vai ter 30% na participação dos seus lucros. E aqui mostra aqui o ROI. De 30 dias, uma pessoa não teve nada. 90 dias, ele esteve com... Esse cara aqui não está interessante. Nesse caso aqui, nesse outro rapaz. 30 dias, ele teve 29% de lucro. Ah, vou copiar o Trade dele. Você copiar o Trade dele, ele vai ter 10% da participação. Cada Trade que vocês copiarem aqui, eles vão ter uma porcentagem no lucro que vocês obtiveram copiando. Ah, e tem a opção de grátis também aqui. Intel Boot aqui. Vocês podem copiar esse Boot gratuito aqui. Ele não vai ter participação no lucro de vocês. Aqui no caso aqui, esse Boot gratuito teve... Em 30 dias, teve 87% de lucro. Olha que top. Então, tem várias estratégias para vocês estarem copiando também aqui. Pega mais interessante que vocês gostarem e taca ali pau. E além de tudo, pessoal. Além de ter aqui usando a inteligência artificial, tem também as pré-configuradas que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, pessoal. Além de ter aquela... Usando a inteligência artificial, vocês podem vir aqui. Isso aqui nós mostramos aqui no Futuros. Beleza? Boot Futuros. Ah, caso alguém queira copiar aqui à vista, clica aqui no Robô Trade. E vocês têm várias e várias opções. Aqui tem o BTC Long Term, Boot... Moon Boot, né? Tem aqui o mais popular Boot Grade Trade. Robô Martingale. Robô de rebalanceamento. Robô de arbitragem. Spot Futuro. Robô de grid alavancado. Boot de grid de margem. Boot de grid inverso. Grid alavancado. Tem vários e vários robôs para vocês estarem utilizando no trade aqui. Beleza? Lembrando que eu falei para vocês que vocês têm que analisar bastante. Não, que eu falei para vocês. Esse vídeo não é um vídeo de recomendação de investimento. Aquela frase que eu falei bonita para vocês que... Resultado passado não garante lucro futuro. Beleza? Então, vocês têm que analisar bem. Vocês têm a opção de fazer vários e vários testes. Criar várias e várias estratégias. Vocês podem vir aqui, passar dias e dias, o dia inteiro, 24 horas, semana, tentando, criando estratégias. Crie estratégia aqui. Cola aqui no Trade View. Cola, cola, cola. Achou aquela estratégia que vai dar um baita lucro? Se caso for interessante para vocês, só voltar aqui na plataforma. Beleza? Volta na plataforma aqui. Clica aqui em Futuros. Futuros Boot. Clica aqui em Sinal. Vou excluir esse aqui. Deletar Sinal. Deletar. Vem aqui. Clica em Adicionar Custom. Coloca o nome. Qualquer nome que vocês quiserem. Confirmar. Aí vocês vão clicar em Configurar. Beleza? Toda essa estratégia que vocês pegarem daqui da Pionex. Vocês vão pegar essa estratégia. Colar aqui no Trade View. Clicar em Criar Estratégia. E automaticamente a Pionex GPT, a Pionex Boot, vai copiar toda aquela estratégia de trade. Compra, venda, etc. Ela vai estar copiando e vai estar fazendo o trade aqui. Beleza? Então, testem a plataforma. Vem aqui. Olhem de fora a fora. Façam várias estratégias. Criem várias estratégias ali. Se for interessante, for bom ali, cria conta já. E já sai fazendo o trade aí se for bom para vocês. Fechou então, pessoal? Então, no vídeo de hoje que nós tivemos aqui, como utilizar inteligência artificial, usar robôs para ter lucro. Fazer operações, criar estratégias, criar scripts para vocês estarem testando antes de colocar na prática ali. Beleza? Então, cria conta. Já cria conta aí. Se for interessante para vocês, testou muitas estratégias lá, aí vocês podem pegar e colocar em prática. Beleza? Mas testa bastante, testa bastante. E se for bom, taca aquele pau ali e bora que bora. Fechou então? Vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. É nóis. Um abraço. É nóis. E fui. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.